3. Atenção da mãozinha e masculine Weta maluco da canela Eladio! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Aplausos É diferente, vem com a gente Quero ver gerar pirada Nessa dança é muito louco Eu não quero ninguém parar E joga seus braços pra trás Balança seu pescoço O som ringue da batida Com o motomuturo